Olá, eu sou o Matheus Canor, Mr. Sergipe CNB 2024. E eu sou o Palhaça Voado, muito prazer, e eu vou te mostrar um projeto lindo. Como sempre, eu estive envolvido com a arte, eu busquei diversas formas de poder me expressar, e uma dessas, felizmente, foi a palhaçaria. Quando eu morei na Paraíba, eu me especializei e fiz parte do projeto Palhações, e quando voltei aqui para Aracaju, entrei para o Palhaço de Propósito, onde eu já estou há seis meses junto com eles. Tem diversas pessoas que já fazem parte do projeto, onde funcionam em forma de plantões, que eles fazem um rodízio das unidades de saúde que a gente vai visitar. A gente primeiro se comunica com a enfermaria, para poder tomar as informações dos partes que a gente vai visitar, aí vamos para a nossa sala nos arrumar, né, colocar os nossos jalecos, começar as nossas maquiagens também, e daí a gente começa já a perturbar todo mundo, trazendo alegria, né, tanto as enfermeiras, quanto os faxineiros, as seguranças, mas principalmente os acompanhantes e as crianças. Eu, quando vou fazer uma visita, muitas vezes não sei o que vai acontecer, e não sei a motivação que eu vou ter para poder estar interagindo com essas crianças, com os pais, mas toda vez que começam os preparos, a conexão com os outros palhaços, e a gente começa a interagir com essas crianças, a gente começa a ter um processo de cura pessoal, sabe? Não é somente da gente chegar com alegria para poder trazer um pouco de luz para aquelas pessoas, mas também receber. Então, eu me sinto, na verdade, com uma necessidade de poder fazer parte, porque a alegria que é dividida, ela é motivadora para a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho